Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, chegou o meu cartão Black, é Raybon, é o novo cartão do C6 Bank olha que lindo esse cartão do C6 Bank, eu achei realmente muito bonito, talvez o mais bonito que eles tenham de cores dos cartões do C6 Bank, como que eu tenho todas as cores, mas essa daqui realmente todo mundo que está pedindo esse cartão está ficando realmente muito feliz de ter esse cartão do C6 Bank diferente, deveria ser um cartão colorido, baseado nas cores que foi desenvolvido, mas quando recebe em mãos ele é muito diferente, muito bonito mesmo, parabéns ao C6 Bank por essa diferença de cartão que eles fizeram E eu vou falar para vocês planos estratégicos para você ter o seu cartão Black de Com Limites Estratégia do canal Cartões de Crédito Alta Renda, funcionou comigo e quem sabe como você também vai funcionar É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Gente, muitas pessoas estão atrás de um cartão Black como esse, no caso, essa versão nova do C6 Bank Antes de eu explicar para vocês estratégias, vamos conhecer os cartões Black que o banco C6 Bank tem de cores que você pode mudar a cor do seu cartão, veja, você tem a possibilidade de ter o cartão prata o cartão champagne, o cartão vermelho, o cartão azul, o cartão rosa, o cartão gold, o cartão spice, o cartão sunset o cartão boreal floreste, bubligum, o cartão Raybon e o cartão Black atual que nós temos Então, são esses cartões que você pode solicitar do C6 Bank Gente, para começar então a estratégia com o C6 Bank, eu vou mostrar para vocês a página do banco no aplicativo, o que nós temos de produtos do banco, veja Você vai encontrar ver extrato, pagar, transferir, trazer dinheiro, cartão, seja débito ou crédito ou standard ou Black, C6 Invest, recargas, conta global, pode ser a global euro, a global dólar e também a conta internacional Trazer salário, fazer câmbio, C6 Kik, veículos, C6 Tag, meus limites, empréstimo, Atomos, C6 Store débito automático, C6 Yellow, convidar amigos e ajuda no chat Então, aqui nesse menu, nós estamos enxergando o que tem praticamente dentro da conta de cada menu do C6 Bank Agora, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho com o C6 Bank Veja, eu tenho, junto com o C6 Bank, eu vou clicar aqui no meu menu e eu vou encontrar tudo o que eu tenho com o C6 Então, eu tenho um saldo de 43,33 na conta do C6 No saldo da conta internacional euro, eu não tenho nada Na conta dólar, eu tenho 3,63 dólar Atomos, eu tenho 2.814 pontos, Atomos, porque eu transfiro Cartão de crédito, eu tenho aqui uma fatura de 3.601, que eu usei o cartão do C6 Bank No C6 Invest, eu tenho 1.631,09 centavos Eu tenho a tag do C6 Bank, eu tenho recargas E eu tenho débito automático, no caso, o cartão final do meu cartão E também o Team Brasil, que era o Team Black que eu tinha, porque agora é vivo Então, vamos lá Você que tem um cartão estándar, que está buscando o Black Possibilidades Você usar o cartão de débito Toda vez que você passa o cartão de débito do C6 Bank nas lojas, você ganha cashback Toda vez que você usa o cartão de débito do C6 Bank, você está fazendo uma movimentação na conta E toda transação que você faz com o débito, fez compra no cartão de débito Você ganha pontos, 0,03 de pontos por compra que você faz E ainda se for no crédito estándar, 0,05 Se você tem o Black e tenta aumentar o limite Então, a cada compra que você faz, a cada dólar gasto, é igual a 2.5 pontos por dólar gasto Tá certo? Você tem a tag do C6 Bank, você usa a tag Você tem aí a conta internacional euro ou dólar ou as duas, como é no meu caso Você tem aí débito automático, conforme mostrei para vocês Você tem aí pontos átomos para ser contratado Você tem investimentos do C6 Bank, seja ele investimentos em CDB, no C6 Invest Entre outros mais serviços de investimentos que o C6 Bank tem E você vai então se relacionando com o banco Usando o cartão de débito, para quem não tem o crédito Então, comece a usar o débito como se fosse uma conta principal Uma porquê? Você usando o débito deles, você ganha pontos no programa Átomos que nunca expiram Você pode acelerar os pontos junto ao programa Átomos Comprando aí assinatura mensal de 10, de 20 reais Para poder aumentar sua pontuação e turbinar os pontos do C6 Bank É um outro produto, é um relacionamento Você pode investir em previdência, em CDBs, em fundos de renda variável Junto ao C6 Bank ou ainda no C6 Tech Invest É a nova possibilidade de investimentos que cria uma carteira de investimentos Para vocês aí, que gostam de investir no C6 Bank Fazendo tudo isso, você está criando então um relacionamento com o banco O banco começa então a reconhecer você como um cliente fiel à marca Um cliente está buscando se relacionar com a instituição chamada C6 Bank E aí, dentro de poucos meses, alguns meses de relacionamento Você poderá então ter aí a chance de ter o cartão aprovado no Black Ou ainda ter aumento de limite Na minha situação, conforme já expliquei para vocês Eu tinha 1.800 reais de limite no cartão do C6 Bank Mudou para 20, para 30, para 60 E agora 99 mil reais é o meu limite Conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo Aí eu distribuí, né? De 99 mil, coloquei 9 mil no cheque especial E 90 mil no cartão, tá? Então eu deixei 90 mil no cartão e 9 mil no cheque especial, tá certo? Se eu quiser voltar os 9 mil para a conta corrente Eu posso fazer assim sem nenhum problema Outra possibilidade também é você contratar cartões adicionais Contratar cartões adicionais, tá certo? E usar os cartões Assim você vai criar, além de ganhar mais pontos Usando com os cartões adicionais que você distribuiu aí para a família Ajuda você a relacionar com o banco também Então no meu caso, deixa eu mostrar para vocês Quais são os cartões que eu tenho ativo hoje com o C6 Bank Eu tenho o cartão de crédito, o preto, que é o black E o cartão virtual O cartão Raybon, que é o novo cartão Que é esse daqui lindíssimo que chegou Eu tenho o cartão aí, o gold E o cartão rosa, que também eu achei muito bonito Depois nós temos aí Deixei bloqueado, logicamente O cartão dólar E o cartão euro Esses dois cartões também estão ativos Então todos os cartões do C6 Bank Vem com a tecnologia contactless Por aproximação E todos os cartões do C6 Bank tem a bandeira Mastercard E todos são internacional Lembrando que usar o cartão dólar e euro Fora do Brasil Tem as menores taxas Então usar o cartão internacional No caso com a conta global Você paga menos taxas Usar o cartão de crédito O spread é 4% Também uma das menores taxas que o mercado tem Chega até 7% de spread com o cartão de crédito Então o do C6 Bank é 4% Portanto está aí para vocês Essas dicas para que vocês consigam então Aumentar o limite E transformar o seu cartão em black Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui no nosso canal Vamos para o nosso abraço então? Mari Gonçalves, um grande abraço Tony Barcelos, um grande abraço Daniel Souza Lemos, um grande abraço Carlos Alberto, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus 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 Obrigado.